e muito bem aqui é mais uma sexta shell né um papo de shell de sexta-feira já tentaram dar outros nomes aqui para gente né o crecheu já sugeriu como é que era seu estou eu estou né e isso deu deixou a agnes toda perturbada também porque ela ficou pensando no nome de crianças e nomes para animais é chelson né suxelson e coisas do tipo né vamos ver se a gente faz um outro desafio também mais para frente já que a gente está aqui na onda dos desafios e acaba fazendo um desafio para criar um nome para essa nossa preço nosso encontro para esse papo shell de sexta-feira até porque eu não queria muito deixar sexta-feira sempre associado vai que dá vontade fazendo uma quinta-feira logo depois da aula do crecheu lá do curso guinu aquela aula de tira dúvida que ele faz todas as quintas às dezenove horas aí a gente vai ser lá pelas cinco da manhã né por aí ou então não crecheu a gente só começa a gravar na mesma no mesmo jitze né é só começar a gravação depois né já vai falando de shell também por aí vai bom é eu queria agradecer a todos que estão aqui nós temos umas nove pessoas é que participando desse papo por enquanto né é o denny o simplex o falchino crecheu a agnes o altair o robson josé almeida o guilherme jardim e dos dos cinco que mandaram soluções para o nosso desafio da semana apenas quatro estão presentes mas eu já dei umas dicas lá para o nosso amigo igor né e porque o horário pra ele é meio complicado ele já tá com um sono essa hora tudo e tudo bem ele vai assistir a gravação depois e de qualquer forma muito obrigado igor pela sua participação eu vou analisar também a sua submissão a sua função e para começar eu devia ter deixado aqui o qual era o conteúdo do desafio mas eu vou contar pra vocês o desafio dessa semana era construir uma função detalhe eu queria uma função que dados um carácter de decoração qualquer e um texto resultaria no texto envolvido pelo carácter de decoração. Como nós temos aqui, por exemplo, deixa eu clicar, porque senão não vem o cursor, né? Como nós temos aqui, por exemplo, no comentário da função que o Altair mandou para a gente. Nós temos aqui uma caixa de texto que é formada pelo carácter informado envolvendo o texto, enfim, a string que fosse passada para a função e evidentemente essa caixa de texto teria que se acomodar a largura da string, ok? Então isso foi o que eu pedi, eu dei os seguintes limites. O primeiro limite é que tinha que ser tudo apenas com comandos internos do shell. Não vale utilizar sed, grepe, awk, nada disso. É para usar apenas os comandos que a gente chama de built-in, comandos internos, ok? A segunda limitação não era a segunda... Alguém lembra qual era o segundo requisito? Eu estou tentando me lembrar enquanto falo, mas não estou conseguindo. Eu devia ter deixado aqui, eu falei. Não ter loops. Ah, sim. Isso era muito importante. Não criar nenhuma estrutura de repetição para que os caracteres fossem impressos em volta da string, tá certo? Então, sem usar loops e sem usar qualquer coisa fora dos recursos do próprio shell, do próprio bash, ok? Bom, nós, como eu falei, nós tivemos cinco submissões. Eu agradeço muito aí ao Altair, que está aqui com a gente, ao Igor Garcia, ao Zé Almeida, que também está com a gente, o Cretil e o Robson Alexandre, por mandarem as suas funções. Antes da gente entrar aqui na análise da primeira submissão, que não foi a primeira, a primeira foi o Cretil, mas eu acabei organizando aqui alfabeticamente. Aliás, Cretil, você foi a primeira e foi na mosca, tá? Na minha opinião, foi na mosca. Vou deixar você contente duplamente por isso. Mas é que eu arrumei aqui ordem alfabética, mais ou menos alfabética, eu segui isso. Eu só fiz uma troca, porque tem um detalhe importante sobre o script do Robson, e é isso mesmo, é script, né? E eu deixei esses comentários por último. Mas, em geral, se eu fosse pensar na aplicação de uma função dessa, ou quando eu crio funções, aí eu estou falando de mim, eu não estou falando de certo e errado, ok? Quando que eu crio uma função? Eu crio uma função, geralmente, para substituir a necessidade de criar um script para uma determinada finalidade. Algo que eu possa chamar rapidamente, de qualquer ponto que eu esteja trabalhando, na minha linha de comando, no meu terminal. Mas essa é a única aplicação de uma função? Não, uma função, ela pode existir dentro de um script também, para realizar alguma rotina. Esse tipo de função, eu já imaginei que ela fosse criada com essa finalidade, de ser chamada, porque funções nós chamamos, então, dela ser chamada na linha do comando. E eu não especifiquei isso, ok? Então, no caso do Robson, que mandou para a gente um script, de fato, inclusive com tratamento de erro, essa coisa toda muito bacana, é claro que a função está lá e é uma solução válida. Só não consigo usar a função isoladamente, por exemplo, lá é escrita no bash-rc, ou então no bash-aliases, que é onde eu costumo colocar as minhas funções, tá certo? Então, dependendo da forma que a gente vai utilizar essa função, nós teremos alguns probleminhas. E o primeiro problema em comum, nessas funções todas, com exceção da do Cretil, que não precisou utilizar variáveis, é que alguns de vocês se lembraram de colocar as variáveis como variáveis locais. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu sair aqui desse visualizador do W3M, e vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou criar uma função aqui chamada func, ok? Eu vou fazer do jeito mais simples possível. Eu só, vou dar licença. Eu continuo na tela do visualizador, não sei se... Deve demorar um pouquinho aí para sair, porque a conexão não caiu, né? E é pelo SSH, talvez, sei lá, saindo e voltando. Agora, eu dei um refresh aqui, voltou, estou vendo agora bonitinho, perfeito. Então, está certo, olha. Aqui, pelo SSH, está indo tudo, está tudo tempo real. Está jóia. Então, A igual a 10, B igual a 20. E a minha função simplesmente vai fazer um eco do A mais B, está certo? Então, A mais B, ponto e vírgula, porque isso aqui exige, né? As chaves são palavras reservadas, então tem que ter esse ponto e vírgula antes de fechar as chaves. Enfim, está lá. Se eu faço aqui, eco A, B, eu não tenho essas variáveis à disposição ainda. Elas não estão no ambiente que eu estou executando, que eu estou criando, e eu vou executar essa função. Mas no momento que eu fizer aqui, func, repare que o resultado é 30. A mais B, 10 mais 20, é 30, correto? Mas agora, fazendo eco A, B, essas variáveis continuam ali à disposição na seção do shell em que a função foi executada. Isso porque essa função aqui, ela foi feita em cima de um comando composto que a gente chama de agrupamento com chaves. E o agrupamento com chaves não cria aquilo que a gente chama de sub-shell. Ou seja, ele não dá início a uma nova seção do shell, onde essas coisas poderiam ser processadas, onde a gente poderia ter resultados, mas as variáveis criadas ou modificadas dentro do agrupamento, com parênteses ou no sub-shell, não passam para a seção mãe assim que termina a execução dos comandos. Mas como a definição de função no shell, no bash especificamente, é a possibilidade de a gente nomear e poder chamar qualquer comando composto, nós podemos fazer funções, por exemplo, com agrupamentos entre parênteses. Então aqui eu vou colocar c e d, em vez de a e b, e vou mudar aqui para c e d, correto? Fazendo agora aquele mesmo teste aqui do eco, com c e d, eu não tenho esses valores, eu não tenho essas variáveis iniciadas, e mesmo que eu execute func agora, está lá, deu 30, fazendo eco c e d, eu ainda não tenho essas variáveis iniciadas nessa seção do shell. Então, com o agrupamento entre parênteses e a função criada para dar um nome a essa lista de comandos, a esse comando composto, o que acontece é que as variáveis ali, iniciadas, definidas, entre os parênteses, são perdidas, descartadas, assim que termina a seção do sub-shell onde é executada essa lista de comandos. Então, essa é uma diferença interessante. Agora, você não precisa fazer necessariamente com o agrupamento entre parênteses. Existe uma possibilidade de você trabalhar com o agrupamento entre chaves, que é muito mais comum para a criação de funções, mas, deixa eu colocar aqui e e f agora, e você define cada uma das variáveis no momento que você especifica que vai utilizar as variáveis, ou então, no momento que você já atribui para ela um valor, você pode usar a palavra chave, a palavra reservada local para cada uma delas. Isso faz, esse local aqui, faz com que essa variável seja criada, e ela só seja visível dentro do escopo da função, ou seja, ela não passa para a seção em que a função é chamada. Então, executando aqui agora, modificando a nossa função func, repara que fazendo um eco de e e f não temos nada, mas executando func dá 30 ainda, e cadê o e e f? Aqui ainda não tenho nada. Entendeu? Então, dependendo do uso da função, isso aqui é um cuidado necessário. Dentro de um script, a função pode sim servir para modificar uma variável que está na seção principal, que é a seção da execução do próprio script. Então, uma função pode alterar uma variável que a gente chama de global. Mas, lembra que eu falei, eu quero funções, eu, não estou dizendo que o desafio era para isso, eu quero essas funções trabalhando a partir de uma definição feita no meu bash RC, ou seja, essas funções vão ser carregadas não pela chamada de um script, mas elas vão ser carregadas, vão ser definidas no momento que o meu terminal for iniciado e a seção do bash iniciar. Então, neste momento, eu posso, para que isso funcione neste momento, onde que me interessa, eu preciso editar o bash RC, ou então, editar o meu bash ELISIS, e isso vai acontecer sempre. Aqui, eu criei um arquivo, deixa eu limpar primeiro e fazer um L. Repare que eu tenho um arquivo chamado textbox, que nem é um arquivo executável. Fazendo um cat do textbox, vocês vão ver que o que eu tenho ali são as funções, já com algumas correções que eu fiz, e a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa aqui. Mas, para que esse arquivo, textbox, que são as funções criadas, estejam à disposição nesta seção do shell, já que eu não coloquei isso no bash RC nem no bash ELISIS, eu posso fazer um source. Source textbox. Agora, se eu digitar aqui, por exemplo, Ailton, Ailton, está vendo? Alter, Olha lá, alter, e colocar X, Maria tinha um carneirinho. O script, a função alter, que foi como eu chamei a sua função, Altair, ela está à disposição para uso aqui no terminal. Da mesma forma, a função, deixa eu colocar aqui a mesma experiência, com a função creteu, que não está aqui, parece, então, acho que a gente pode falar que foi muito bem, sem ele ficar todo animadinho, né? Então, olha lá, função creteu funciona. E por aí vai, tá? Deixa eu ver a do Robson aqui, Robson, está certo? Funciona perfeitamente, assim como a função do Igor, que agora funciona perfeitamente, mas precisou de um pequeno ajuste que eu fiz aqui nesse arquivo textbox. Quem mais? O que faltou aqui mostrar? Altair, creteu, Robson e José Almeida, né? Então, eu tenho a função Almeida. Tá certo? Então, todas as cinco funções funcionam. Acho que eu testei todas. Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso mesmo. Tá certo? E elas estão à minha disposição, na linha do comando. Quem está com o microfone aberto aí, por favor? Tem alguém com o microfone aberto. Isso, obrigado. Era o Altair mesmo. Tá? Bom, entenderam qual é o uso que eu vou dar para essas funções? Qual é o uso que eu vou dar para as funções? Se eu estivesse trabalhando no script, isso que eu falei para vocês, sobre o escopo das variáveis, ou seja, a visibilidade que a gente tem das variáveis, depois que elas são chamadas, são criadas, ou melhor, são definidas a partir da chamada de uma função, isso varia. Aqui, no terminal, não é legal ter acesso às variáveis temporárias destas funções, destas cinco funções que eu executei. No script, pode ser irrelevante, porque acabou a seção do script e também acabou, acabaram-se todas as variáveis que foram criadas. Então, é irrelevante mesmo. O Creti, eu gostaria de falar. Oblau, é Envy que mostra todas as variáveis para você poder ver o que é que poluiu, digamos assim, o que é que sobrou de variáveis das funções que rodou? Então, o Envy é uma delas, tá certo? É uma das formas. A outra forma, se eu não me engano, é só o set. É, o set mostra tudo, né? Variável e função, né? Então, vai mostrar tudo. E tem um... Você sabe que tudo isso que está à disposição, variável e função, acaba virando o nome de autocomplete, né? Então, uma outra forma interessante de ver isso é... compgen, se eu não me engano, menos v. Olha lá. E, tá vendo as últimas variáveis ali, ó. A e B, fui eu que criei. CHR está dentro de um script de um de vocês. Intervalo está em script de vocês. Lente está em script de vocês. Num char está em script de vocês. Padding está em script de vocês. E TXT também está em script de vocês. Script não, funções, né? Mas, enfim, é isso. Tá? Pegou esse comando aqui, ô, Cretil? Porque esse aqui é legalzinho, ó. Compgen menos v. É tudo que... Muito bom. Tá no autocomplete ali, né? Função e... E variável, né? É bem fácil de ver. Especialmente as variáveis. A gente poderia dizer que isso aí seria uma espécie de rastro, de... Até de lixo, né? É lixo. É lixo. Basicamente é lixo. Você está largando o lixo. Mas, de novo, eu vou repetir, gente. Isso só por causa deste uso que eu estou fazendo das funções. Estou carregando junto com a minha sessão do shell para poder usar na linha do comando. Se fosse em um script, esse lixo não existiria. Porque encerrou a sessão relativa à execução do script, elas não existem mais. Professor... Diga, Faustino. Tem uma também que eu já usei algumas vezes, que é printenv. Printenv. Outra muito legal. Aqui. printenv. Também mostra. Só vê se aparece lá em cima para a gente. O lance do env e do printenv é só um detalhe sobre isso. O env e o printenv ele pega as variáveis que são exportadas. Entendeu? Tem que ter o atributo de exportação. E eu vou confirmar para você porque parece que a característica é essa. primeira coisa. Printenv é comando interno ou não é? Como é que a gente pode descobrir facinho? Pode ser com type? Não. Eu já obtei o help e já dá o autocomplete aqui se não completar porque não é um comando interno. Vamos ver o pelo man. printenv Opa! Eu apertei o caps lock sem querer. Então está lá. Então, exibe toda ou parte toda ou parte do ambiente. Exibe os valores das variáveis de ambiente e por definição a menos que o manual esteja sendo mais amplo do que o sentido estrito da definição de uma variável de ambiente e a variável de ambiente é aquela que tem o atributo de exportação. É aquela que é visível para as sessões filhas. Aquelas que serão passadas para as novas sessões que forem criadas. Então, por isso, eu imagino que eles trabalhem apenas com as variáveis exportadas. E vamos ver o env. O env é apenas uma particularidade do uso. Então, se eu fizer aqui o mando env define o nome e a valor no ambiente e executa o comando. Agora, deve ter alguma outra coisa que a gente possa ver sobre ele. logo no começo ele costuma executar o programa em um ambiente modificado, mas ele exibe também. Então, options sigmeyer notes posix exec que é engraçado que não diz o que ele faz quando não tem argumentos, né? Mas ele tem esse comportamento de mostrar as variáveis de ambiente também. Ele se comporta mais ou menos como print env. env. Não coloca essa... Não coloca para a gente o que ele faz exatamente quando a gente coloca apenas env. Tá? De qualquer forma, é bem legal. Print env, como a gente viu, e o comando interno, né? help compgem tá? também não é muito claro, tá faltando coisa, mas vocês podem ver que logo no começo, compgem menos abcd tal, 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 v. V é para as variáveis. Tá certo? Podemos passar para a análise agora dos scripts? Ou vocês não querem ver o resultado aí, o que cada um fez, o que que eu... Não querem ver isso não? Pode passar. Podemos passar? Então, beleza. Vamos lá. MD Ridge. Eu vi que tem uma quantidade de espaços diferentes na função do Altaí. É, eu vou explicar isso para vocês. A função eu já tinha feito, eu mudei só para fazer um detalhezinho aí. Não, eu só quero botar lenha na fogueira da competição para se classificar. Então, vamos começar por aí. O Altaíri, ele foi um pouco além na função dele de várias formas. Basicamente, aliás, como sempre, ele comentando muito, já que eu pedi para explicar, ele explicou na própria função. Não é para abusar de comentários assim quando a gente faz o trabalho a sério, mas já que é para a gente entender qual era a intenção de vocês, isso é perfeito. tá bom? Então, veja bem, o uso aqui é moldura, que foi o nome original da função, eu mudei para Altaíri, e recebe argumento 1, argumento 2, e ainda tem um argumento opcional que pode ser dois caracteres, D ou E, D de direita e de esquerda. Sem essa opção, ele vai centralizar o texto na moldura. E ele, mais ou menos, Altaí, você definiu uma quantidade a mais aqui de caracteres para poder aliar a esquerda ou a direita e seria interessante, por exemplo, já que você está dando essa opção, que fosse, por exemplo, ocupando toda a largura do terminal. Aí seria bacana, ocupa toda a largura do terminal, coloca a esquerda, coloca a direita ou coloca o centro. Seria mais legal fazer assim. Mas você fez uma coisa muito bacana e pouca gente sabe que isso existe. Olha só que interessante. Uma das coisas que eu falei que faltou tratamento de erro nas funções. Eu não pedi isso, mas é algo que você deve sempre buscar. Então, essa preocupação foi um ponto extra para você. Você criou uma função, a função chamada DAI, como a gente costuma falar aqui, cria uma funçãozinha para pegar e chamar logo a saída do seu script ou da função em caso de erro, já mandando uma mensagem. Tratar isso na forma de uma função é muito mais legal do que você ficar fazendo encadeamentos condicionais e correndo o risco de um exit, por exemplo, ser executado de qualquer jeito. Ficar com aquela bagunça lógica na cabeça. Não, cria uma função, chama a função para na hora que precisar sair com uma mensagem de erro e pronto. É uma boa saída. Mas a função DAI, ela foi criada dentro da função moldura. Isso aqui é o que a gente chama de função aninhada. Ou seja, funciona. Você pode colocar uma função dentro da sua função. Você define uma função dentro da sua função. O único problema aqui, Altair, é que você utilizou o quê? Então, sim o quê? Sim o quê? Como? Eu falei que o único problema aqui é que você falou sim. Sim o quê? Não, você só confirmou aí que eu ia continuar aguardando que você estava falando aí do problema dela estar dentro da sua função. Ah, você foi o síndico e estou ouvindo. Está certo. Obrigado, Altair. Mas, enfim, o problema aqui é que você colocou exit. Se você executar isso dentro de um script, beleza, você vai encerrar o seu script. Se você executar da forma que eu fiz aqui agora, colocando a função junto com a carga da sessão do shell, ou seja, carregando a função junto com o início da sessão, o que vai acontecer é que esse exit vai fazer com que a sessão do shell, meu terminal, se feche. Ah, entendi. Entendeu? E outra, funções, para sair de uma função, a gente não usa exit. A gente usa exit para sair de scripts. Para sair de funções, a gente usa o... o return, né? muito bem. Exatamente. E vai ter o mesmo efeito. É porque eu tinha essa mensagem aí, quando eu coloquei, na verdade, eu levei tudo para lá e não prestei atenção nisso aí. Muito legal. Tá? Mas isso aí também é uma das... Essa é uma das coisas que eu corrigi e eu vou te mostrar depois corrigido. Ok. Repara aqui também na forma que você fez a verificação dos argumentos. Aqui está legal, você verificou se tem os dois, se a quantidade de palavras... É, de caracter do primeiro, eu queria que ele fosse só um caracter, que eu ainda estaria pensando a maneira se eu fosse usar mais de um caracter no primeiro argumento. Entendeu? Entendeu. Eu queria deixar definido com um só. Então, olha só, isso aqui, sair da função porque colocou mais de um, não é muito legal. Entendeu? Mas o restante, tudo bem, você está verificando a quantidade de argumentos, está mandando chamar aqui a função die, por isso que você criou ela ali. Tudo certo, isso aqui está bacana, é uma forma de tratar possíveis erros. Com certeza, você vai aprimorar isso, você vai descobrir outras formas, até vendo o que os outros colegas fizeram também, aqueles que testaram, mas não foram todos não. Entendi. Beleza. Aqui é que eu falo com você, isso aqui não foi calculado, então fica meio estranho, como o Cretion observou, fica aqui sobrando uma quantidade fixa sempre de caracteres. Isso, eu deixei ali assim, justamente. Mas a pior parte não é essa, a pior parte, a pior parte, parte nada, primeiro, você está usando variáveis que vão ficar à disposição a E e D, elas vão ficar à disposição depois, vão ficar de lixo, e o segundo, e o segundo, que aqui a gente só tem opções E e D, e é engraçado como todo mundo pensa em IF, ELIF, fazer teste de novo, ou seja, executar novamente testes, que são comandos, espera um minutinho, são comandos, para no final, você pode resolver isso com um comando, uma verificação apenas, e usando um case. É, no meu aqui que eu fiz agora a correção hoje, eu botei o case aqui, eu troquei isso aí. Legal, então, vamos tentar, gente, trabalhar um pouco com o case, não tem um preconceito com o case, o que eu não gosto de ver, eu não faço, não condeno, mas eu não gosto de ver, exatamente esse monte de ELIF e ELSI, tá, não que seja proibido, gente, o que eu digo é que tem uma forma que vai ser mais eficaz, uma forma que vai ser até mais, em termos de recurso, mais econômica, entendeu? Entendeu? E, por exemplo, no momento que encontrar uma correspondência com um desses caracteres como sendo o valor da variável, da variável 3, do parâmetro posicional 3, vai encerrar o bloco também do case. Então, é econômico, pode usar o case, abusem do case, tá, principalmente quando você tem assim, esse tipo de situação, tá legal? Então, esse aqui, o que eu tô aqui com ele, eu já fiz essa correção, ele fica até melhor de trabalhar ali. Show de bola, show de bola. E eu, inclusive, coloquei as duas opções, E minúsculo, E maiúsculo, e D minúsculo, D maiúsculo também, no case ali. Ah, show, show, show. Olha só, aqui, de novo, que eu falei sobre variável local, global e tal, né, mas, olha que interessante, você se preocupou com todas as classes de caracteres, as classes POSIX, de caracteres em branco que poderiam estar onde? Dentro daquela função que é a do meio, que eu queria trocar tudo pelo caractere, só que na hora eu ia tentar usar uma forma mais simples aí, mas eu não consegui, então, só quando eu coloquei essa combinação aí, que ele deu certa substituição, não sei onde foi o erro. Então, aqui, a string que você está fazendo é para usar o caractere, né, então você tem o tamanho dela aqui definido, o que eu não estou vendo é o tamanho dela, eu estou vendo a string sendo montada, mas eu não estou vendo onde você pega o tamanho. Não, o tamanho deve ser. Agora que eu parei para ver isso, eu entendi, mas, agora que eu estou me perguntando onde está o tamanho da string. Eu montei, eu monto, deixa, peraí. Ah, tá, olha só, besteira, besteira, esquece isso. É a própria string, agora que caiu a ficha. Aí eu fiz aquela substituição aí. expandida aqui, é isso que eu estava entendido. Isso. Tá, aí todos os caracteres... que estivessem ali, eu trocaria pelo caractere informado no primeiro parâmetro ali, no primeiro argumento. Fazendo aquela expansão igual você fez na string lá. Cara, eu pensei que você estivesse substituindo espaços por alguma coisa por causa de um método que inclusive o Robson usa e agora que está me caindo a ficha que não é isso que você está fazendo. Você está pegando qualquer palavra e espaço em branco, né? E aí, eu não vou editar e você vai cair para trás quando vir a solução para isso. Porque existe um padrão, existe um padrão que vai casar com a ocorrência de qualquer caractere da string. Qualquer um, inclusive espaço. que meta-caractere é esse? Alguém sabe? Oi? O asterisco, não? Não. Tem um esquema lá de pegar qualquer caractere é o ponto, né? Não, isso em rejecce, mas em padrão de formação de nome de arquivo. É o interroga. Em interrogação. Interroga. A interrogação ali resolveria o seu problema. Ah, sim. Eu pensei que você estivesse fazendo outra coisa, porque existe um método que eu utilizo inclusive para criar uma linha inteira, que eu uso printf para criar uma variável que é só espaços. E quando eu bati o olho aqui, blank, ele deve estar pegando espaço. Agora que eu vi que tem word, tem punct, você está tentando pegar todos os caracteres. E aí não, aí não é assim que funciona. Aí o caso é a interrogação mesmo, não tem outro jeito. Ah, não é. Então tudo bem. É porque do jeito que eu estava tentando pegar sem usar isso aí, não estava funcionando aqui, eu falei, bom, depois eu tenho que ver uma outra maneira. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que que funcionou? Só um pouquinho, Splex. Eu quero fazer uma pergunta para o pessoal para o pessoal não se perder. Por que que funcionou? Vocês estão vendo aí a linha, essa linha. Por que que estas classes Exposix funcionaram aqui? Não vai funcionar sempre, mas por que que funcionou? Alguém tem uma ideia? Isso é importante saber. Aí está vendo? Até as coisas que a gente faz assim, meio fora da cachola, fora dos esquerdos. Não é porque está no modo não interativo? Não. Como é que está a Shibang? Não, não é questão de Shibang, não é nada disso. Não. Por causa dos caracteres Exposix, é por causa do Bash? Ou no outro chama de funcionaria? Não, 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 é uma coisa muito mais simples, muito mais simples. E o motivo para funcionar é esse, senão não funcionaria. Eu estou pensando no seguinte, ele não tentou com um caso que não tem Word, Blank, Punk, isso? Isso eu estou dizendo que talvez, sei lá, eu não consigo me lembrar agora de um caractere que não casasse, mas por que que está funcionando? Ah, eu tenho certeza que vocês sabem, gente. O que que é isso aqui? Esquece a linha como um todo e se concentra nessa classe de caracteres? O que que é isso? Classe imposível. São classes de caracteres. O que que é uma classe de caracteres? Também chamado de? É uma lista. Lista. E o que que é lista casa? O que está dentro dela? Não. Todos os elementos dela. Isso é claro. Mas ela vai casar o que? Com? Ou não, casar ou não com o que? Um caractere. Um único caractere. Então não importa quantos caracteres você coloca ali entre os colchetes ou as classes que você coloque ali, essa classe de caracteres sempre casa com apenas um caractere. E é esse o motivo de funcionar. Olha que interessante. Então colocar os quantitativos aí, o quantificador... Não, não. E nem era. Mas nem precisaria. Só funcionou porque você não colocou o quantificador. Porque a ideia é casar com um caractere, com cada um dos caracteres da string. Entendeu? Então só por isso funcionou. Mas se você tivesse usado a interrogação teria um efeito semelhante. A interrogação também só casa com um caractere. Tá certo? Então isso é bem legal. Foi uma oportunidade bacana que a gente teve. Depois você juntou na forma do quadro e tá tudo certo. Então, ó. Só os pontos interessantes. Tentou implementar opções de alinhamento. Bacana. Sugiro um desafio extra que é você tentar fazer isso pra ocupar toda a largura do terminal. Utilizou o alinhamento de funções pra tratar isso. Achei isso bem legal. Foi uma ideia bem sacada. Já que não é um script, né? Nem por isso a gente pode deixar. Vai deixar de usar uma função pra encerrar a função, né? Em caso de erro. Problemas é que você usou o exit e o exit não é adequado aqui e as variáveis globais permanecem na sessão após isso. Já anotei aqui. Isso é lixo. Mudar pra local. Como alternativa, o comentário que eu deixei aqui mas eu acho que eu já falei que é usar o return em vez do exit e antes já que todos cometeram esse mesmo tipo de falha deixar esse tipo de falha passar a palavra reservada local é também uma opção. Criar também uma função com agrupamento de parênteses pra que tudo aconteça no subshell também funciona. Inclusive resolve o problema de você usar o exit porque o exit vai encerrar quem? A sessão do subshell não a sessão mãe. Tá certo? Então isso tudo aí funciona. Inclusive a modificação que eu fiz eu esqueci de tirar eu fiz pra testar e esqueci de tirar eu já deixei a sua função executada entre parênteses e não definida entre parênteses e não entre render chaves. Tá certo? Simplex pode falar agora Simplex. Ah, eu só ia dizer que tem uma uma classe posix que é que resume aquela que resume a ideia que é a classe print print qualquer caractere imprimível imprimível tem sim é verdade aí já reduz reduz bastante reduz bastante ficam apenas os caracteres não imprimíveis vai que tem uma quebra de linha alguma coisa assim né bom Igor que não está aqui o Igor ele tentou fazer inclusive uma modificação ele mandou por e-mail mas eu já tinha tido o maior trabalho pra escrever analisar o script de vocês as funções de vocês e eu acabei não pegando novamente mas ele já partiu pra uma outra abordagem então o Igor aqui ele vai assistir depois a gravação eu já vou deixar os recados pra ele legal que ele tentou calcular o número de caracteres de novo nem é necessário lidar com isso agora mas ele tentou calcular o número de caracteres pra poder fazer depois uma gerar através de uma expansão de chaves e eu vou explicar isso já já uma string com a mesma quantidade de caracteres pra depois fazer as substituições e transformar isso nas linhas lá com a decoração né isso daqui só pra quem não entendeu ele tá pegando o tamanho a quantidade de caracteres do segundo parâmetro que é a que é o texto né e somando quatro porque é um caractere de borda mais um espaço outro espaço e mais um caractere de borda ou seja mais quatro caracteres então é isso que ele tá fazendo eu comecei a ficar preocupado quando eu vi isso daqui porque de fato o que a gente já viu inclusive numa cesta dessas nós falamos que as expansões de chaves aquelas que geram sequências não aceitam um 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 valor dinâmico aqui dentro uma expansão de uma variável entre as chaves isso aqui não seria executado mas ele escreveu a coisa de forma que que funcionasse como na verdade a expansão de uma string porque o comando eval ele vai pegar uma string e vai executar essa string como se fosse um comando então é pra isso que serve o eval o daniel já tá indo putz prazer foi nosso daniel da próxima tenta ficar um pouquinho mais se puder tá mas enfim entendeu isso aqui não seria possível mas como a ideia aqui que isso seja expandido como uma string no final de fato você vai ter aqui o que o número de caracteres que é o tamanho do texto mais 4 então vai ser 1 até a quantidade e aí ele usa isso que são vários são vários números o que ele vai fazer é usar o printf pra repetir olha só lembra que a gente usou o printf pra fazer aquela exibição dos arquivos naquele nosso primeiro desafio de criar um ls sem ls então ele tá usando o mesmo princípio porque esse quando você só tem uma especificação aliás sempre é assim você só tem uma especificação de formato e só tem referência uma referência a uma string olha a letra s aqui significa isso e aqui intervalo na verdade vai expandir pra um monte de strings logo isso aqui vai ser aplicado a cada uma delas o que ele tá fazendo com esse ponto zero aqui é tirar os números gerados em intervalo aqui se geraria uma sequência de 1 a 10 e ele quer tirar essa esses números na hora de mandar o printf fazer o trabalho então o que vai sobrar o número vem junto do caractere que foi utilizado como decoração mas como só pode exibir o primeiro caractere então é o que a gente vai ter uma sequência de caracteres de decoração definidos como primeiro argumento o restante é igual ele imprime uma linha intermediária que só tem a borda texto e borda e aqui ele cometeu um erro bem sério porque ele fez uma salada de o que a gente chama de coaching hell a salada de aspas não precisava de nada disso e inclusive causa erro do jeito que está se tiver esse daqui por exemplo ele não está entre aspas é claro que se tivesse ele nem expandiria porque são aspas simples então isso aqui está sendo expandido e não vai gerar a quantidade de parâmetros para o printf que o printf está esperando se tiver mais de uma palavra no texto então isso aqui está tudo errado basta colocar aspas duplas aqui e fechar aspas duplas no final o resto é totalmente desnecessário todos os espaços estão valendo todas as expansões vão acontecer não há necessidade desse inferno de aspas aliás aqui também não podia ser aspas daqui até o S a mesma coisa que ele só repete então ele imprime uma linha completa de decoração imprime a linha do meio e imprime a linha final e depois ele imprime um barra N para dar a última quebra de linha é isso que ele está fazendo outra coisa que ninguém se preocupou e em alguns casos não vai acontecer pode não acontecer nada mas não houve preocupação de evitar que houvesse impressão de qualquer coisa se se desse erro por exemplo na maioria dos casos aqui por exemplo se eu passar parâmetros errados não passar parâmetro nenhum para minha função ou argumento nenhum para minha função o que vai acontecer que ele ainda assim vai fazer esse monte de quebra de linha entendeu isso não é legal isso é uma coisa que poucos se tocaram a esse respeito ou se parece que se tocaram foi meio por acidente não sei vamos ver então ponto interessante para quando você assistia que você tentou calcular o número de caracteres da largura do boxe legal foi muito legal e o truque para repetir o carácter de decoração independente do que eu pedir isso aqui é um truque bem interessante é uma forma interessante de você gerar uma linha fazer o printf gerar uma linha na saída uma linha repetindo um dado o carácter basta que a gente tenha uma sequência aqui uma sequência de strings aqui como argumentos também então o truque é bem legal eu só quero encerrar aqui para mostrar esse truque que é bem interessante mas tem os vários problemas variáveis globais usou o eval que é muito complicado não olha eval existe um preconceito com ele eval serve para fazer o que ele foi feito para fazer mas ele normalmente é uma coisa que a gente tenta evitar porque primeiro que é gambiarra mesmo o eval ele é o momento gambiarra não é parte das vezes tem uma solução sem o eval e segundo que em outras situações não essa em outras situações pode introduzir um aspecto de insegurança no seu código o seu código pode se tornar inseguro pela introdução de alguma coisa através de parâmetros principalmente só um pouquinho creteu eu já vou deixar passar a palavra para você só para completar que da forma que está por causa do inferno de aspas não está funcionando se eu coloco textos com duas três palavras o resultado fica todo embaralhado desse jeito aqui tá Igor e o coaching é a causa disso e evidentemente faltou o tratamento de erros tá como alternativas usar a palavra reservada local já disse aspas duplas olha aqui até coloquei isso aqui sozinho já resolve o problema e sobre aquela coisa da repetição que era sua grande preocupação eu já te passei isso lá pelo telegram sabendo que você não viria então é o mesmo esquema que eu acabei de mostrar aqui em relação ao do Altair que basta utilizar aqui ó isso daqui uma interrogação né isso aqui já vai afetar cada um dos caracteres da string então você tem como gerar uma uma linha de decoração superior e inferior usando esse método tá certo então Cretil desculpa aí te fazer esperar cara imagina não tem isso não o eval realmente ele é bastante perigoso né porque eventualmente uma função recebe um parâmetro que é um comando e esse comando por exemplo pode fazer qualquer coisa no sistema incluir um arquivo no lugar que não devia apagar alguma coisa que não devia apagar alguma coisa então especialmente porque o conteúdo da string não foi checado né exato então é bastante possível de realmente ter um preconceito muito grande porque dá muito é muito fácil é útil e tudo mas coloca uma vulnerabilidade aí que é completado isso tem tudo que é linguagem né tem tem é que aquilo que eu falo né é a gambiarra então a gente deixa pro último dos últimos casos o uso do eval né é sempre bom evitar ao máximo o eval né e isso em qualquer linguagem assim todo mundo já viu um eval no código já fala assim caramba será que não tem outro jeito a gente já fica assim meio que preocupado bom já que o Cretil falou aqui Cretil explica a sua pra gente é que eu tenho que eu demoro porque eu tenho que ficar mudando de aba aqui ah pra eu explicar a minha função é aproveita porque essa daqui ó solução em uma linha hein solução em uma linha isso aqui não tem tratamento de erro mas também não tem deixa eu dar um refresh aqui que a posição tá errada pra mim você tá mexendo o cursor e eu tô vendo o lugar errado pronto agora sim então é então eu procurei fazer da forma pois não só pra completar não tem problema de variável porque você não usa variável porque é muito legal só as que já estão já estão prontos só as que o Shell tá gerando pra você é não tem não tem problema então de lixo mas não tem tratamento de erro mas mas se faltar alguma coisa só a única coisa que vai acontecer é não funcionar mas também não tem aquela coisa eu apresenta pra gente essa solução porque ela é muito bacana e e só tem uma pequenas observações a fazer depois mas não é linda essa solução é eu 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 quis fazer o mais simples possível né seguindo a filosofia quis né e como era uma função que veja na minha cabeça assim essas coisas todas de tratamento de erro e de e de interação dando respostas comandos inválidos etc pra mim não faz muito sentido isso numa função isso faz todo sentido num script né ah eu imagino que a função ela poderia ser o mais assim eu quis criar posso estar errado mas ela ser ela fazer aquilo mesmo que ela tem que fazer se eu for usar isso num script o tratamento ah ah de de erro o tratamento de parâmetros etc estaria no script e aí depois de tudo tratado chama a função a função estaria limpa né porque uma função às vezes serve pra várias vários scripts diferentes né sim e portanto eu acho que dá mais flexibilidade deixar o tratamento pra o script e não pra função né e é assim eu não conhecia essa essa forma de substituição mas nada que uma pesquisa na internet não ajude né e aí eu pesquisei e descobri essa forma não tinha nada pronto igual a isso mas procurando eu descobri o tal da interrogação aí eu falei opa aí é show maravilha de bola né e aí fiz alguns testes e tal e aí consegui fazer isso numa única uma única linhazinha assim do mais simples e eu também vi que uma coisa que me chamou atenção a mim mesmo né é que assim algumas coisas eu acho eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer aquela a representação da variável usando a chave e tudo com esse cuidado e tudo mais que eu não fiz não e não precisa ter esse cuidado porque não há nenhuma outra string depois do nome da variável para que haja confusão eu vi que você colocou o 2 ali entre chaves né no meinho ali da linha né agora posso mexer que você já parou de explicar mas veja aqui também não é necessário porque não vai não existe uma variável 2 espaço entendeu então é basicamente essa ideia seria obrigatório se aqui fosse 2 banana 2 laranja aí aí já teria um segundo problema que nenhuma variável pode ter como primeiro caractere do seu nome um número então mesmo que tivesse ainda assim seria o parâmetro posicional 2 entendi tá então isso não é um problema e não é problema nada aqui é problema a única coisa que eu faria diferente aqui tá seria colocar um barra n neste final e em vez do eco do eco do eco deixa eu voltar menos e menos e eu usaria o printf seria a única mudança que eu faria eu usaria o printf aqui em vez do eco menos e sobre tratamento de erro como eu disse tudo depende né uso rápido diário eu não eu não faria nenhuma nenhum desses tratamentos que eu falei pra vocês aliás eu falei nem era obrigatório não pedi isso só um pouquinho deixa eu molhar aqui tomar um café porque deu uma coceira agora eu não pedi esse tipo de tratamento né então realmente era dispensável você ter certo as minhas funções eu não trato nada e são funções que eu uso ali eu decoro e quando vejo que não deu certo ela trata de dar um erro aqui e me avisar que eu fiz alguma coisa errada né e eu já sei que é porque foi o que fiz e tal mas é um cuidado assim que teria sido legal como eu gostei de ver ali no caso do Altaí que colocou aquela função dai dentro da função que ele criou e o Robson fez até uma outra tomou um outro cuidado que além disso ele também passa uma ajuda né além da além do erro mas enfim bem legal isso gostei demais dessa solução e eu acho que funciona bem funciona muito bem não criou variáveis tudo na dispensão de parâmetro não trata erros normal não é problema é problema porque eu tinha que citar isso tá e usa o eco menos e alternativa utilizar o printf Almeida foi na mesma linha só que ele não fez em uma linha tá o Almeida usou umas coisas bem legais como por exemplo eu não pedi isso mas existe um tratamento para pegar apenas um carácter decorativo que for passado no primeiro argumento então ele pegou o primeiro argumento né e pegou apenas o primeiro carácter deste argumento esse zero aqui é dispensável mas ele está lá ele está presente então tanto faz escrever 2.0 2.1 ou 2.2.1 está tudo certo é a mesma coisa tá então ele criou aqui ó sem colocar em local né mas tudo bem a gente viu lá depois no no compgem menos v né a gente viu o chr e o txt era do Almeida o Zé Almeida mas ele criou a variável do carácter usado para decoração ele criou a variável do texto que já inclui o carácter o texto passado espaços e o carácter novamente a linha central né desse box e ele usou um truque aqui bem legal né que vale a pena a gente ver que o que que é esses dois pontos vamos ver se estão afiados esses dois pontos não é aquele bomba não viu a função bomba não o que que é esses dois pontos é o comando nulo é o comando nulo você está pegando um comando que nem faz nada e também nem recebe argumentos e está executando então os argumentos eles existem eles são passados pela linha do comando ficam registrados mas não tem uso para esse comando nulo entendeu então o que acontece aqui é os dois pontos não vai fazer nada mas a expansão vai acontecer aqui está acontecendo o que o Cretier usou para fazer a montagem da linha completa de decoração de acordo com a largura que é o próprio texto lembrando que texto já inclui aqui os quatro caracteres a mais essa foi uma sacada muito inteligente do Zé que em vez de fazer cálculos ele foi e já montou o texto com os caracteres e o espaço então ficou bem show de bola isso Zé parabéns mesmo olha o Zé ele sempre surpreende a gente com as soluções muito legais isso aqui é para a gente aprender mesmo a solução dos outros e botar no nosso caderninho essa é uma que vale a pena porque ele está usando já direto ele não precisou fazer conta nenhuma ele só colocou o TXT aqui agora para substituir pelo carácter e a interrogação que foi o que o Altair também fez só que ele não usou a interrogação foi a mesma coisa só que eu já alterei aqui e já testei aproveitando é lógico a ideia é essa é isso aí mas tem uma consequência muito legal dele ter passado de ter feito essa expansão como argumento do comando nulo porque existe também uma variável especial do Shell que armazena o último argumento passado para um comando que é a variável sublinhado então olha só aqui ele está pegando a variável sublinhado para escrever a linha que já foi montada então olha como a gente aprende coisa com a solução do pessoal com as soluções do pessoal então ele está expandindo o último argumento o último argumento é aquela linha já prontinha inteira ficou muito show isso aqui Zé e aqui evidentemente é o texto que já é a decoração mais a string passada como argumento dois e de novo a expansão do último argumento passado para o último comando muito legal a gente passou essa dica está toda hora lá passando nas dicas agora eu acho que eu tirei essa dica estava muito poluído estava poluindo muito lá o Telegram mas uma das dicas falava do uso disso né desse dessa variável especial sublinhado então ó usou expansões muito legal o truque da variável especial foi um toque de mestre variáveis globais é o problema e não trata esse problema porque eu falei que queria dizer que era problema então ficou assim mesmo né porque eu que mando e a palavra reservada local seria a única coisa que eu faria aqui de diferente né o local para definição dessas variáveis tá ou então aquela outra alternativa né que é colocar aqui entre parênteses também funcionaria em vez de chaves porque as variáveis não ficariam de lixo na sessão o Zé Almeida quer falar também eu só queria na sua frente Zé Almeida como diria GetSmart o agente 86 ele diria hum o velho truque do cifrão underline do último é Zé esse aí pegou de jeito a gente eu só ia falar que o local aí quando você falou que esqueceram eu olhei para o meu aqui falei ops é verdade mas você também não podia adivinhar o uso que eu daria né eu não falei isso eu não especifiquei de novo viu gente eu estou pegando no pé do pessoal por uma questão de aproveitar para falar de escopo de variáveis é só isso porque uma função por mais que você vá usar como source né o que ele tinha falou o seguinte uma coisa bem legal você reaproveita funções algumas são realmente reaproveitadas eu mesmo já comecei a criar um arquivo que tem grupos de funções interessantes para várias tarefas para funções matemáticas para fazer isso de escrever caracteres na tela no terminal enfim então eu eu crio bibliotecas que são nada mais nada menos que arquivos contendo funções e eu carrego por source essas bibliotecas nos meus scripts eles são carregados da mesma forma que você faria um import sei lá import até esqueci agora um source alguma coisa só sei já é aqui mas um import numa linguagem qualquer importar um arquivo e ele passa a ser executado junto com a seção do meu script só que a seção do meu script ela morre quando o script termina a execução e eu não tenho lixo na seção mãe do shell já uma função carregada na consórcio na própria seção do shell vai deixar esse lixo porque é a seção do shell que está sendo executada entendeu então isso é só para aproveitar e para terminar as submissões nós vamos ver a função do robson antes da gente dar uma olhadinha nas modificações aí brincar um pouco com as funções deles então ó o robson ele fez um script né robson aliás robson seria legal você explicar a sua função e a sua ideia porque eu mantive aqui por exemplo o string help que você está testando o erro de parâmetros e tudo mais você também adotou a abordagem de contar a quantidade e você usou um truque que é o mesmo que eu utilizo e aliás o José talvez já me ajudou com esse truque uma vez ele não deve nem lembrar mas eu queria fazer uma coisa parecida com isso só que eu usava caracteres de colorização né do teput mandando colorizar ou deixar em negrito em determinados textos lembra Zé a gente estava com dificuldade de achar um jeito de descontar esses caracteres da linha gerada para fazer a conta certinha lembra acho que foi o primeiro papo que a gente teve foi assim mas enfim que é isso daqui ó vamos 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 deixar o robson falar com a gente tá afim robson de contar pra gente aí como é que funciona a sua função linha a linha vamos sim vou explicar aí mais ou menos qual foi a minha ideia né pra fazer essa função é no começo ali ela recebe a variável posicionar um e aí trata ela pegando só o primeiro caractere caso alguém erradamente passe um dois caracteres três mais ela vai pegar só o primeiro isso isso que eu falei inclusive robson que o zé colocou o zero aqui você colocou sem o zero e o efeito é o mesmo exatamente continua por favor e o texto é a segunda é o segundo parâmetro né da função isso e legal aqui ó o uso do da palavra reservada local né aqui já garante que pelo menos esses dois essas duas variáveis não sejam deixadas como lixo o que é interessante que você foi o único que pensou em script você não me passou uma função você me passou um script e no seu caso isso vai ser seria indiferente né engraçado isso o único local que a gente viu foi em relação a alguém que trabalhou com script não com função né foi bem interessante continua pra gente essa segunda linha aqui essa segunda linha é só pra garantir que a variável c e a variável string não sejam lula exato né caso alguma delas se alguma delas for nula aí eu vou devolver o help né da função e aí ela não vai continuar a partir dali né ela vai voltar com o uso né da função é agora o que aconteceria se str fosse nula ele devolveria a a mensagem de erro sim perfeitamente né então tanto se se ser for nulo ou str for nulo ele vai devolver a mensagem de erro exato aí a terceira linha mas me diz um não não tudo bem nesse caso tudo bem tá tudo certo só continuar terceira linha tá essa terceira linha é é a contagem né da quantidade de caracteres mais os dois espaços e o caractere da gorda né da caixa exato isso é igualzinho que a gente viu lá o do do Igor né do Igor exatamente e esse truco do printf menos v é interessante preste atenção pessoal explica pra gente aí então o menos v e esse esse texto padding ele vai atribuir né o que o que for impresso nessa variável padding isso só uma correçãozinha né ele não vai atribuir o que for impresso o que a string produzida aqui no printf que iria para a saída deveria ser impresso ela vai ser armazenada né vai ser atribuída a variável que você der um nome aqui que você chamou de padding isso exato o que deveria ser impresso vai para padding isso e o truque do porcento só um pouquinho isso só um pouquinho o porcento e o número S ele é semelhante ao que a gente viu tá aqui em cima no do acho que foi do Igor também né é semelhante vou pegar aqui o do Igor ele faz porcento zero ponto S né ele faz aqui o Igor está pegando o primeiro caractere apenas né ele está truncando em um caractere né o primeiro caractere já aqui o que ele está fazendo é o oposto olha que legal esse truque é muito bom cadê 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 é o 5 eu fiz isso aqui para não ter que abrir o web e ficar compartilhando coisas borradas como aconteceu na semana passada tá gente então vamos vamos dar um desconto então o que que vai ser expandido aqui em lente o que que é lente lente é o que o número um número mesmo um valor numérico que é o total de caracteres já incluindo o espaço e a borda dessa linha né os quatro caracteres a mais não é isso então o resto então o que que nós temos percentual tamanho numérico S então isso aqui vai gerar o que já que eu não tenho na opa de novo ainda bem que aqui está pertinho é já que eu não tenho nada aqui depois como argumento o que que isso vai gerar ele vai gerar uma string de espaços uma string de espaços num comprimento informado ou seja uma sequência de caracteres espaço do tamanho do mesmo comprimento que foi calculado em lente e é legal porque esse espaço todo vai ficar armazenado aqui na variável padding e aí você faz o que eu faço o seguinte caso não seja eu conheci também a caixa poder agora dela ser espaços né então caso esse caractere não seja espaço aí eu faço a substituição aham e aí acontece da substituição de todos os espaços aqui o padrão agora é espaço isso tudo vai ser substituído pelo caractere de decoração que foi informado na linha de comando tá e aí é a mesma expansão lá da interrogação só que ele está procurando espaços como a variável padding só tem espaços todos os caracteres serão substituídos pelo caractere de decoração muito legal esse truque eu uso bastante eu uso para fazer linhas de separação que vão de ponta a ponta porque se aqui em vez do comprimento de uma string fosse por exemplo a quantidade de colunas do meu terminal eu teria uma linha de ponta a ponta no meu terminal olha a dica aí para você Altair que eu falei já que você quer falar em alinhamento essa é a dica ok essa é a grande dica estou acompanhando aqui beleza aí você imprime na sequência cada um dos três né você vai imprimir padding o o o caractere de borda o caractere de borda tem o barra N é exato barra N caractere de borda STR e o caractere de borda novamente e de novo a linha agora olha que interessante né você também podia ter feito isso pela quantidade de caracteres já da linha montada e aí você você também não precisaria desses dois aqui bastaria montar a linha central também né poderia ter reduzido bom isso tudo foi muito interessante eu acho que é esse o objetivo que a gente tem mas eu tenho que comentar umas coisinhas primeiro você usou o printf para gerar uma string de espaços da largura do box show de bola eu gosto muito desse truque só que tem alguns problemas primeiro que você mandou um script e eu pedi uma função né isso aí tudo bem a gente releva porque tinha uma função que fazia isso no meio do script eu aproveitei tá e não é não cabe desclassificar ninguém aqui o que cabe a gente aproveitar o que cada um manda para tirar o máximo de conhecimento disso de aprendizado e olha que interessante tratamento de erro foi feito fora da função né e isso é um problema que usando apenas a função se der algum erro vai ter uma chamada uma função que não existe então isso é uma consequência de ter sido um script também não é grandes problemas né porque a gente sabe que você pensou nisso para um script teste de expressões assertivas é que eu achei eu achei demais e eu vou te explicar por que mas antes eu vou fazer um teste de caractere espaço também por causa desse teste aqui esse teste aqui acabou sendo necessário também mas se você tivesse feito de outra forma ali em cima economizaria ali também mais um comando teste lembra gente teste não é algo que passa sem custo pelo shell o teste é um comando inclusive é um comando composto então usar em excesso de ou desnecessariamente é sempre um problema então por exemplo o que você fez aqui primeiro com um encadeamento condicional você poderia ter simplesmente tirado esse fecha colchete duplo e esse abre colchete duplo e fazer tudo numa expressão só se os dois fossem não nulos né daria verdadeiro isso aqui não seria executado eu cheguei a pensar nisso eu cheguei a pensar em juntar as duas strings e fazer um teste só isso inclusive com certeza é um comando a menos que você está dando e ainda faria um terceiro comando a menos porque isso podia ser testado aqui e eu até dou uma sugestão eu não sei se é perfeita ou não eu sei que eu consegui imaginar bolar aqui um teste veja bem esse teste aqui resolveria a sua vida veja o C para que haja expansão ele tem que existir se ele não tiver definido já era né e aqui eu estou verificando se ele for espaço se ele for espaço ele também vai ser nulo então nulo também não daria certo aqui seria já daria falso a avaliação daria falso e aqui daria erro e executaria o seu script e eu faria todos os testes numa linha só exatamente eu até fiz aqui para a gente ver com A e B se A é igual a 1 e B é uma string vazia isso aqui produz o erro tá é o mesmo teste que eu estou fazendo só que eu estou usando A e B tá a mesma coisa se B for um espaço produz erro também se o B não estiver definido dá erro se o A não estiver definido erro né e se os dois tiverem algum valor eu coloquei um simplesmente não acontece nada ele passa no teste entendeu então isso aqui é uma economia tremenda agora isso gente eu fico mostrando essa coisa não é porque eu sou o bambambam não é que eu tive mais tempo de olhar e procurar coisas desse tipo para mostrar para vocês do que vocês quebrando a cabeça para fazer o boxe né então vamos dar um desconto para o pessoal o pessoal mandou muito bem aqui eu que estou procurando pelo em ovo é interessante que cada um teve uma maneira de resolver isso e aí eu fico pensando nas melhorias que eu poderia fazer no meu script né sim com a ideia do próprio e essa é a ideia desses desafios por isso a comparação por isso que eu digo que o prêmio é a gente sair daqui sabendo mais de Shell do que chegou sim é excelente isso porque dá para pegar os pontos positivos de cada uma os pontos negativos de cada uma né e com isso passar uma porção de conceitos bem bacanas aí é bem legal esse desafio o que buscar e o que evitar a gente está vendo na mesma sessão aqui na mesma conversa boas práticas isso é uma boa prática né isso é uma boa prática a gente analisar o código dos outros sabe faz parte do aprender a programar e a gente está aprendendo mais a programar aqui nesse caso do que aprendendo o BEST né quase um dojo né oi quase um dojo lá é um dojo exatamente tá então eu vou encerrar aqui esse esse navegador eu queria tirar uma dúvida pode falar tipo o possível né vamos lá com relação a funções dentro de funções eu já ouvi falar que isso é gambiarra que assim eu costumo usar né às vezes porque você define o escopo dela ali né tá claro você trabalhando só dentro daquela função mas eu já ouvi dizer eu já ouvi pessoas falando que é gambiarra besteira dá pra fazer função recursiva dá pra fazer função aninhada é característica do é característica do da linguagem tá é o recurso da linguagem você pode usar isso agora é claro você tá fazendo um script eu vou repetir vale a pena você colocar uma função dentro de uma função apenas aninhada se não for recursiva né apenas uma função aninhada tendo um script claro que não não vale a pena não vale a pena a legibilidade vai pro saco agora você tá fazendo uma função aí vale a pena um outro aspecto é que aquela função dai se a gente estivesse pensando num ambiente que vão ter várias funções aquela função é super genérica né ela poderia estar sendo mais uma função pra não ter que cada função definir aquela mesma função né a forma como eu faço dai critico é muito caso a caso tá é bom ter uma que manda uma mensagem ou recebe uma mensagem e sai poderia fazer uma genérica assim um dos parâmetros da função dai seria qual mensagem exibir entendeu eu que costumo fazer uma coisa mais customizada de acordo com o número então de acordo com o número que eu quero usar como argumento por exemplo de um return ou de um exit eu utilizo também pra definir qual mensagem será exibida e aí eu separo as mensagens e nessa parte separada eu crio a possibilidade de alguém criar o que? traduções pra mesma pra ter as mensagens em vários idiomas tem um outro aspecto também que ali na mensagem de erro ele colocou a mensagem de erro na saída padrão e não na saída de erro isso mas o return e o exit eles vão fazer com que isso saia com a função ou o script termine com erro então a mensagem vai pra saída padrão de fato tem toda razão mas de qualquer forma há o registro de que o programa saiu com erro o código foi encerrado com erro e isso que é mais importante do que a mensagem a mensagem seria importante em casos de que? onde você está criando o log e aí você quer as mensagens de erro em um log então é importante sim esse cuidado né e aí é caso a caso mais uma vez entendeu então Robson tá tranquilo respondi aí a questão das alinhadas alinhadas é um recurso tá você vai usar com critério como qualquer outro recurso você não vai sair colocando eco 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 para gerar todas as linhas que você quer na saída você pode fazer um eco multilinhas você pode fazer uma herdoc entendeu mas o eco ele é um recurso ele está ali à sua disposição fazer um monte de eco é uma gambiarra mas nem sempre né então essa é a ideia tudo é questão de como você usa às vezes é a solução mais inteligente não é exatamente aliás gambiarra é hack né o cretio sabe disso né que fala isso que hack a tradução a melhor mais próxima a tradução mais próxima de hack aqui pra gente é gambiarra e nós somos hackers né o que eu queria mostrar mesmo que agora eu esqueci eu ia mostrar o lance lá do posso mandar a funçãozinha de última hora porque eu quero eu nem quero mostrar o negócio quero mostrar o treco o problema vai ser como eu vou ver essa função o simplex você vai mandar pra gente conversar depois sobre isso porque aqui vai ficar complicado agora então tá bom então tá deixa eu fazer aqui o nano do textbox pra mostrar as mudanças que eu fiz não dá pra mandar no chat ou no grupo ou em algum lugar caberia no chat ou simplex ah é curtinho então manda então manda que eu colo aqui vou aproveitar que eu tô abrindo o nano o agres já foi também abraço agres obrigado aí pela presença tô esperando o simplex aí mandar uma função pra gente enquanto isso eu vou mostrar aqui as mudanças que eu fiz nas várias funções que eu sugeri eu vou tirar esse monte de comentário tá deixar só os comentários principais ó função de saída no caso de erro dai eu mantive aqui o seu exit mas eu deixei aqui um comentário mostrando o return tá certo já corrigi aqui inclusive beleza aqui não teve nenhuma outra correção isso aqui passou batido eu entendi uma coisa quando eu bati o olho e escapou né você me enganou direitinho com isso daqui mas beleza já até corrigi já botei minha interrogação aqui também e até pro dai não ficar à disposição Cretiel pro dai também ficar restrito a sessão dessa função eu coloquei aqui a função essa função valia a pena a gente colocar como uma função criada a partir de um agrupamento de um agrupamento de parênteses é que eu vi aqui o seu url do do peixe bin do 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 simplex eu vou clicar aqui é mais fácil do que fazer um tá dando um resource not found o simplex aí o zelmei tá dizendo que não achou também tá é não tá não tá rolando bom entendeu então essa aqui foram as mudanças e funciona seu script funciona já mostrei no início né do Igor olha Igor o que eu fiz aqui no seu foi apenas essa correção porque do jeito que estava se eu colocasse deixa eu colocar aqui o original pra e comentar a correção só pra mostrar o que eu fiz aqui em relação ao Igor salvei isso aí então aqui ó Igor olha que legal também eu não preciso me preocupar com o pef quando eu faço função e coloco lá no meu best rc ou no meu best eu chamo o nome ali e ele sabe que tá porque tá na sessão né então aqui ó Igorx abacaxi vocês pensaram que fosse banana né ó funciona mas se eu colocar aqui abacaxi banana eu não resisti mesmo que eu coloque entre aspas assim ah tá com alguma outra correção que eu fiz ali já não corrigi tudo ah não é isso não não é isso não é isso como que eu carreguei essas funções pelo pelo como que eu fiz pra carregar essas funções na minha sessão pelo source então tem que fazer de novo pode ser o ponto ou escrever source né então textbox agora sim ó vamos testar de novo x abacaxi e x abacaxi banana olha o que acontece tá certo então falhou a função que ele criou parece que a do simplex já tá disponível eu vou só terminar o teste simplex já mostra aqui então ó deixa eu fazer o nano de novo vou voltar a correção que eu fiz o problema era de fato aqui na no coaching hell né no inferno das aspas tá certo e como eu disse basta a gente colocar aqui ó desse jeito aqui também bastaria colocar assim ó você não precisa se preocupar né com concatenações né porque isso aqui será expandido da mesma forma e isso daqui ó pode poderia vir ah não aqui não pode não aqui tem que ter uma quebra final mesmo tá porque ele tá usando aqui várias ele tá criando vários números então não não serve pra esse caso aqui tem que ser a quebra de linha depois ou então se ele não quisesse fazer isso poderia fazer um eco né bastaria isso também tá bom do cretio a gente já viu que funciona também lá no começo não tem é irretocável né ah não não é irretocável nada vamos fazer direito essa coisa aqui ó print f agora tá legal agora fique tranquilo sem pudor não tem nada irretocável não vai ficar vai ficar impune também não olha lá tem uma mudança tá e do Zé Almeida eu não mudei nada mas vale aquela aquela dica né do local aqui né local tem alguma outra variável que você usa não né txt e chr só do Robson ó eu fiz aqui aquela correção viu que eu te mostrei viu Robson aliás a gente já executou no começo com essa correção eu não tinha mexido antes né então ó isso tudo aqui né eu coloquei em vez de chamar a função eu coloquei eco parâmetros incorretos não precisa chamar outra função né é claro que pra dar erro se eu quisesse erro após a execução desse comando eu faria um return 1 aqui em algum lugar ou mas aí teria que ser uma função de novo né ou então aqui em vez de fazer um encadeamento condicional é um caso típico onde o if é necessário se você não quiser criar uma função tá então essa é a ideia aqui também ó eu removi simplesmente removi essa linha né porque não há necessidade então fica só a partir daqui do padding igual né é isso que tá sendo feito não precisa mais desse outro teste já saiu da função se der problemas tá não saiu porque eu não mandei sair eu só tô dizendo que tá errado né mas enfim você entendeu a ideia né então é isso gente foi muito legal vamos ver a do do cretinho não do do simplex deixa eu ver se agora foi caramba que grande o simplex essa cara eu tava esperando alguém que tivesse essa ideia mas vou deixar o simplex explicar com a simplicidade dele né tá aqui ó função primeiro ctrl shift v já colocou com o nome dele mesmo olha que legal local já pegando dica isso não vale né gente vamos lá simplex já pegou todas as dicas não mas a contribuição não eu peguei as dicas assim mas a contribuição é o tal do do STDI é isso aí que é a contribuição não os locais isso aí é a dica mesmo tá legal tem um zero ali que não precisaria né pra ficar surplus tem que ter um aquele zero não precisaria é você botou caracteres demais tá bom bota das coisas meio verbosa que depois eu vou ler e não vou entender nada então tá certo explica pra gente o que que você tá fazendo aqui ah isso aí é o seguinte é não essa linha avança primeiro essa linha essa linha essa linha eu tô pegando separador intercampos e jogando uma variável local pra depois usar ela pra restaurar depois é pra restaurar beleza beleza vamos dar spoiler não dá spoiler não simplex calma aí tá bom não dá spoiler então peraí é próxima linha a linha seguinte calma eu tô vendo devagar devagar simplex devagar vamos com calma não não tem pressa nenhuma tem pressa nenhuma aqui é o seguinte pessoal o que que é o IFS você falou vou pegar a variável inter intercampos gente o que que é o IFS IFS aliás é o vídeo que eu tô gravando ali pra pra aula pra aula 8 ainda do do curso de Shell que é interfield separator exatamente é o separador padrão né dos campos mas de que campos a gente tá falando e isso é uma coisa que dá um nó na cabeça de muita gente e é difícil entender o IFS num primeiro momento quando não se pega este detalhe de que campos a gente tá falando é de qualquer string eu tenho uma string dessa string eu vou usar o IFS o IFS vai ser usado pra separar as palavras ali e tal é assim que funciona mas não é o Shell que faz isso lá no começo quando passa caractere por caractere atrás de operadores e palavras é o IFS que tá em ação nesse momento o que que é o IFS alguém pode explicar pra gente aqui olha já fiz cada gambiarra com o IFS então então mas o que que é o IFS Simplex que explique ele que usou esse string aí pô não tu perguntou pra ele mesmo Simplex explica pra gente o que é o IFS ele separa o que e em que condições porque não é sempre ele separa as palavras vamos dizer assim naquele termo lá depois do Enter só que tem umas tretas né porque tem qual que é a gambiarra onde eu aprendi o que que é o IFS eu tive uma situação que eu queria fazer separar o negócio pra mim porque eu tava com preguiça pra é deixa eu abrir o script aqui é scratch olha você tá você tá fugindo da Simplex cidade então qual que era a gambiarra eu tinha um esquema lá de registros de identificação e chave valor eu tinha lá um negócio chave valor ah variável valor só que eu queria salvar isso aí num arquivo aí lendo o arquivo eu queria fazer as atribuições aí beleza né aí eu tenho uma funçãozinha que pegava o qual que era a jogada eu pegava a linha eu configurava o IFS pra um separador diferente no caso dois pontos e usava uma um comando interno do shell lá que é o set eu passava pro set uma variável set dois traços e eu colocava a variável a linha e uma variável pra ele isso é aí ele usava o separador intercampo pra separar isso aí aí ele me devolvia então o que que o separador intercampo separa de fato palavras de quem só tem duas situações onde isso vai ter efeito quais são as duas situações são entrada padrão lida pelo read e expansões o IFS ele vai separar palavras de expansões expandidas numa string expandida não é qualquer palavra de qualquer string a string resultante de uma expansão ou então uma string capturada pelo read são as duas situações onde o IFS vai entrar em ação tanto que o IFS lá na sequência de expansões de parâmetros ela vai acontecer desculpe de expansões do shell ela vai acontecer após apenas após as expansões de parâmetros e as expansões de substituição de comando substituição de processo e expansões aritméticas é o que vem depois disso tá então é neste momento que a gente tem o IFS atuando para separar as palavras então beleza agora a gente já sabe o que IFS eu vou dar uma corrida porque faltam 20 minutos aqui para eu não poder fazer um upload só então vamos lá o IFS você está agora zerando o IFS caso o segundo argumento não seja o que? não seja nulo menos e significa o segundo argumento não pode ser nulo se for nulo é verdadeiro né? então se ele for nulo é verdadeiro e aí temos um problema porque aqui vai dar verdadeiro se for nulo certo? exato e aí vai dar sucesso e vai executar isso o que? ele vai zerar o separador intercampos isso e vai ler os parâmetros o que estiver vindo da entrada padrão hum então você vai digitar o texto na verdade é para passar via pipe essa é a ideia por exemplo é eco amostra pipe simplex x e x seria o enquadramento essa é a essa é a ideia então você eu vou ter que executar isso para o pessoal entender mas basicamente é você está passando o que passaria como argumento você está tentando passar pela entrada padrão exato tá certo daí se for diferente o conteúdo de menos um de quebra de linha isso aí é porque eu já tive uma situação esquisita que aconteceu eu tenho um script louco aqui que ele serve para o seguinte eu pego o estado do buffer do terminal e jogo para esse script processar e gerar e quebrar para mim a saída dos comandos por exemplo essa aqui é a saída do ls essa aqui é a saída do ipaddr e tal aí ele pega aí eu escolho no menu e ele me joga a saída desse comando para outro lugar para um script qualquer como que eu tenho de jogar qualquer coisa na área de transferência eu uso esse mesmo bloco aí aí esse bloco aí é o seguinte porque dependendo do dependendo de uma circunstância pode vir com uma quebra de linha no final ou não sim aí você está eliminando se ou seja se exatamente se esse último carácter for diferente de uma quebra e por que você não fez o diferente lá mesmo você fez o igual e negou ah por causa do seguinte se não for o caso ele vai por exemplo eu nego eu não nego e coloco um e aí eu encandeamento para o positivo sinal de sucesso se não for sucesso aí vai ter um erro aí ele vai sair com um erro da aí ele vai como a última execução vai ser erro aí ele vai cair no segundo caso que é o do pipe pipe de fora do do menos e dois aí eu inverto aí para ser sempre sucesso o terminal do bloco do o final do bloco de código tá certo aí o depois você vai pegar o conteúdo vai remover o último caractere de novo ou vai pegar o último é vamos ver o último na verdade esse para restabelecer o ifs eu não uso eu só eu só coloquei agora porque é uma função que é para ser chamado igual se pontuou mas normalmente eu não coloco por isso que eu senão aí não precisa inverter não precisa inverter e colocar o pipe pipe mas porque a atribuição de variável é sempre sucesso mas se fosse um script entendeu aí sim você está garantido isso que eu falo sempre pessoal para garantir que o que o comando seguinte né ele de fato ou ele seja sempre falso ou ele seja sempre verdadeiro para que não haja uma continuidade da execução né isso é importante mesmo pensar mas aí você restaurou e caso contrário é o parâmetro dois né certo e aí tudo bem a mesma coisa ali você está testando se é zerado o conteúdo o contente e o separador se um ou outro forem zerados já sai com um local out middle nossa cara out middle é borda e texto tá só para o pessoal saber peraí deixa eu tossir de novo está acabando aqui a garganta e você usou o print ali só para ser do contra sabendo que uma interrogação seria bem melhor para você né tá certo não só para demonstrar que existe só para demonstrar que existe tá certo e no final out frame out middle e out frame muito bom vamos ver se isso funciona você testou aí ou se o cliente o script mais verboso de todas tá não mas tem uma coisa legal que é isso aqui a gente pode ver com calma na próxima semana por aí porque é interessante demais o negócio do ifs né e aí o acesso pela a passagem de dados pela entrada padrão nós já brincamos com isso acho que foi uma pergunta do vitor se eu não me engano que perguntava como que o script poderia receber por pipe algum algum valor né então você você até está prevendo de uma certa forma isso né então vamos lá ó deixa eu salvar sair e source limpei e simplex vamos testar assim ó simplex x banana funciona banana laranja ó vou colocar desse jeito aqui ó também funciona mas aspas erradas funciona eco banana x banana pipe simplex não funciona mas só o simplex x banana também não funciona essa parte não está funcionando separador qual separador o x ali ou separador o separador ele não vem na entrada padrão ele vem com posicional sempre ah então está certo é só o 2 que serve né então vamos fazer de certo agora x banana laranja abacate também não está indo dá um control d aqui será que vai não o control d também não está interrompendo é não está indo não está faltando alguma coisa com o eco mesmo com o que eco eco banana pipe tá no chat tem um exemplo que ele mostrou 5x aí vai por pipe vai eu nunca tentei fazer isso aí digitando na não mas está certo talvez um peg mesmo está faltando alguma coisa mas em tese é entrada padrão também deveria funcionar né mas isso a gente não vai quebrar a cabeça não que já são quase duas horas de papo de shell né e está na hora da gente segurar onda um pouquinho acumular dúvidas que semana que vem tem mais né bom mas fica aí para pensar vou até deixar aqui o vídeo no script legal para caramba que o simplex mandou deixa eu botar o nano aqui ó vão pensando aí numa forma de fazer dele receber também pela entrada padrão os dados né o que está faltando é dá tempo para uma duvidazinha final se for rápida dá sim cara é rápida em várias linguagens quando a gente define uma função que vai ter parâmetros na definição da função a gente põe o parâmetro isso já vai se tornar variável local no best também rola isso tipo colocar lá simplex field separator e separator quer dizer o nome da variável já ser local então a função ela vai pegar emprestada sempre que ela for executada ela vai pegar emprestada os parâmetros posicionais os nomes dos parâmetros posicionais do shell da seção que ele estiver sendo executado então é parâmetro um, dois, três todos os parâmetros serão arroba quantidade de parâmetros a serquilha tudo isso vai ser emprestada para a função vai ser emprestado para a função então uma das diferenças que são duas diferenças importantes de funções no shell é que normalmente aqui você é o que você diz aqui que você define os parâmetros os parâmetros formais de uma função só que aqui não aqui você já recebe esses parâmetros pelos parâmetros posicionais então você na verdade utiliza os parâmetros posicionais como você utilizou na sua função cifra um cifra dois você já está usando o que pode fazer é como o simplex fez aqui você vai pegar um outro nome entendeu e este outro nome vai receber algo que você passe como argumento na chamada da função equivale a isso inclusive aqui ele fez um tratamento do tipo eu quero apenas o primeiro caractere agora ele poderia fazer um tratamento só um sentimento ciflex poderia fazer um tratamento do tipo valor padrão que seria mais ou menos se não passar nada nessa primeira posição esse é o valor padrão porém isso só vale só tem alguma importância para a gente se o padrão se o valor se o valor opcional for o último da fila porque se houver dois parâmetros para serem passados e o você não passa o primeiro o segundo passa a ser o primeiro entendeu então só é interessante o valor padrão no caso do último argumento a ser exigido e o menos d ali do read faz o que aquilo ali é o seguinte eu roubei esse trecho de um outro script que eu fiz onde eu queria pegar um arquivo inteiro via read ou seja é o delimitador padrão é aí quando você põe a enter lá na na linha de comando aí não fechava ele não está ele não está identificado tá eu achei só uma pena que dá para usar o ifs para brincar com isso que a gente está fazendo aqui também mas eu mostro para vocês na semana que vem tá isso aqui foi só para uma garantia que você fez para você ter o tratamento da entrada padrão tá mas vamos lá salvei isso aí vamos lá testes boys ctrl L e aqui ó eco banana simplex funciona eco banana laranja desse jeito funciona também nem aspas são necessárias olha que legal e por último cadê aquele lá simplex x banana laranja desculpe show de bola simplex era o delimitador mesmo muito bom Felipe boa noite estamos saindo aqui agora então olha simplex valeu seu script é show de bola mesmo gostei demais parabéns parabéns cara a gente vai se vai se falando aí segunda-feira tem live de segunda estou aprendendo geeks guix como se lê a portuguesado né muito legal esse sistema guinú sistema operacional guinú linux libre é o kernel é um sistema muito diferente do que a gente está acostumado eu estou adorando ver as coisas que tem de diferente é bem interessante mesmo com certeza deve vir alguma novidade por aí algum comentário no mínimo algum comentário que eu devo fazer e a gente vai se falando qualquer momento se aparecer algum assunto a gente faz uma live de emergência que nem a gente fez na semana passada e enfim espero que vocês tenham gostado é o pessoal aqui um abraço a todos que estão aqui com a gente o Faustino o Cretil a Amanda já foi mas tem aí a Agnes já foi mas tem o Altair o Robson também muito obrigado aí Altair Robson por mandarem também esses scripts Zé Almeida Cretil também Simplex Show de Bola Felipe Carreiro chegou na saída mas beleza gente eu vou nessa um grande abraço até mais parabéns pra todo mundo aí valeu